Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o caos... ...nossa 53ª Assembleia Geral Ordinária da Acessuária. ...que sem esse trabalho de equipe, de direção, executiva e a equipe toda da Acessuar, com certeza nós não teríamos esse trabalho que tem aqui. Então não é uma direção, não é uma executiva, mas sim o trabalho de todos, cada um dentro da sua função, dentro do seu trabalho, contribuindo para que hoje nós chegássemos aqui e nos sentimos muito felizes de estar com esse grande número de associados, parceiros, entidades. E o desafio que nós temos pela frente, principalmente nesses momentos de nós estarmos resistindo na nossa luta. Então é um dia de Assembleia, mas também um dia de trabalho, de reflexão e de nós reafirmarmos, resistirmos na nossa luta e na defesa dos nossos direitos. Também é um desafio, diz aqui o André, que nesse ano de 2018, de repente vamos ter que usar muito esse equipamento aqui, para nós ir para a rua, chamar para a luta, para defender os nossos direitos. Os desafios da classe trabalhadora em três atos. O antropólogo e ensaísta Darcy Ribeiro diria que a crise no Brasil é um projeto. Essa crise não é nossa. O início foi em 2008 com uma crise imobiliária nos Estados Unidos. Transformou-se numa crise econômica, com os bancos anunciando a falência, ampliou-se para uma crise mundial. No Brasil, a crise econômica teve uma dimensão política e hoje toma as manchetes dos noticiários de intervenção na base da criminalização. A solução que eles dizem para todos é os males e a força. A repressão sofrida pelos atingidos por barragens no Baixo Iguaçu. Para a classe dominante, o povo é criminoso. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Ê, ô, vida de gato, como marcado, ê, ô, feliz Ê, ô, vida de gato, como marcado, ê, ô, feliz E se levantou à manhã Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, da frustração do Rural Vamos à luta, não dá mais para esperar. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos nos resgatar. Guardada bem na memória, a nossa história vai continuar. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos nos resgatar. Guardada bem na memória, a nossa história vai continuar. Carga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa contuta, vamos unir para mudar. Carga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa contuta, vamos unir para mudar. Oi, o que ousa lutar, constrói o projeto popular. Então essa entidade acessuária é uma entidade de organização, que tem hoje seus 52 anos de existência na região sudoeste. Então em 1966 um grupo de jovens e agricultores familiares deram início a essa organização com o objetivo de trabalhar, de organizar, de formar os agricultores familiares para terem aí os seus direitos conquistados, seus direitos defendidos. Uma forma de organização, de luta, de resistência nos modelos que durante todo esse período de 50 anos de acessuar foram aí muitos momentos de resistência mesmo na luta dos trabalhadores e as trabalhadoras. E como vocês avaliam a atual conjuntura, onde a gente vê os pequenos produtores, a agricultura familiar tão vinculada ao agronegócio? Então é um momento, é um desafio bastante grande, principalmente acessuar hoje que tem como objetivo, tem na sua luta a agroecologia, de nós estarmos trabalhando com os agricultores na produção de alimentos agroecológicos, alimentos sem o uso de agrotóxicos. Mas com certeza é momento de resistir, de lutar e ir em busca também de condições de trabalho para que os agricultores consigam fazer aí os seus trabalhos, produzir o alimento com qualidade e com as famílias, que somos também uma região de pequenas propriedades, agricultores familiares, então é um desafio bastante grande, mas acessuar com os agricultores e também um trabalho hoje unindo campo e cidade, que são os consumidores, que também são trabalhadores urbanos, que têm aí o direito de estarem adquirindo, de estarem consumindo alimentos saudáveis sem o uso de agrotóxicos. Mas o ataque é bastante grande, a criminalização, esse avanço do agronegócio, então para cima dos trabalhadores, para cima da produção agroecológica, uma produção com mais qualidade.